Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo canal rapaziada e hoje estamos aqui no Phantomers É isso aí, a gente vai tá desbloqueando aí e vou tá mostrando pra vocês como estarem comprando armas permanente aí no Phantomers Então vamos nessa, se você ainda não conhece o game, vou tá deixando aí o link pra vocês fazerem o download dele aí na descrição do vídeo Beleza? Então deixa o likezão, bora participar da comunidade aí também no Facebook e vamos nessa, maluco Bom, aqui no início do game galera, você vê em Tech Tree aqui em cima E aí a gente vai tá podendo dar uma verificada nas armas que tem pra gente tá desbloqueando elas, ok? E aí depois sim podemos tá comprando elas na versão permanente, ok? Muito simples, aqui tem várias armas pra gente tá desbloqueando Tem a família K-47, família Famas, Scar, M4, entre outras, ok? Submetralhadora temos também, tem uma infinidade de armas aqui Olha essa P-90 aqui, maluco, é uma das últimas ali pra ficar legal, né? Sniper, rifle também temos, ok? Vamos lá em machine gun, que é aquelas rambão que a gente conhece aí E tem também a escopeta, tem também Temos aqui também outras Scar, né? E também, essa aqui é a Drago 9, vamos dizer assim, eu conheço ela como Drago 9, mas é esse VD a coque aqui no Phantomers, ok? E aqui tem umas pistoletas também, maluco Essa aqui com o peito estendido é louca demais, hein, véi? Sério doido, cachoeira, beleza? Bom, mas como vocês fazem pra estar desbloqueando, vocês vão precisar ter esta... Vamos supor, esse embleminha aqui, tá? Vocês precisam dele pra estar desbloqueando aí as armas, tá? Conforme vai passando os níveis, a gente vai ganhando também esse item aqui, tá? Então vamos nessa, vamos começar aí... Bom, vamos desbloquear aqui uma... Vamos começar aqui pela Scar, né? Eu vou desbloquear a primeira Scar Ela, pra estar desbloqueando ela, são dois embleminhas que a gente vai estar usando, ok? Então a gente vai estar desbloqueando ela A gente vem aqui em desbloquear, certo? Desbloqueado, concluído Ela vai estar ok, beleza? Vou clicar nela aqui novamente E aí, galera Aqui a gente vai ter o preço pra estar comprando ela, certo? É... É oito... Oitenta e mil... Oitenta e dois mil em gold Ou se a gente preferir, dois mil e seiscentos cristais aqui Pra comprá-la esta Scar Mas eu não quero comprar ela permanente, Jones Então eu quero outra A gente vai ter que desbloquear outra Que aí já vale três embleminha ali pra estar desbloqueando, certo? E aí você vai desbloqueando Até chegar na arma que você quiser, certo? Vai desbloqueando, vai desbloqueando até chegar Na arminha que você queira, mano Eu desbloqueei a primeira aqui É... Eu vou estar desbloqueando mais uma Deixa eu ver qual... Vamos desbloquear aqui a P90, mano Uma P90 também A gente vem aqui e desbloqueia ela Ok? Desbloqueamento concluído Podemos desbloquear a segunda? Podemos Podemos desbloquear a segunda também A gente vem aqui Desbloqueia ela Item desbloqueado Podemos estar comprando? Pode estar comprando Mas a gente quer chegar aí Pelo menos nessa veterana Será que a gente consegue chegar? Vamos tentar, né? Caramba, olha essa AKS-84 aqui Cobra é muito louca também Eu vou estar desbloqueando, ó Essa aqui ela já vem com laser Cada um Não são todos iguais Vem um... Olha, essa aqui é louca, mano Vem com laser Vem com a mira e vem com o silenciador já Vamos desbloqueá-la também Certo? A gente não pode desbloquear lá a última, tá? A gente tem que vir Desbloqueando Essa aqui vale 5, mano Ó, esse a gente não está em condições de desbloqueio Vocês tem que vir, né? Em sequência, ó Tem que vir em sequência Então a gente pode estar desbloqueando essa aqui Eu acredito que sim, ó Vamos desbloqueá-la Beleza Show de bola Será que a gente já pode usar essa aqui? Já pode comprar, Adjons? Vamos ver Essa aqui é 3 mil É a palomeira, mano Essa deve ser muito louca, né? Essa aqui é cara pra caramba, velho Mas, né? A gente pode estar comprando ela aqui Beleza? Compra concluída Ok? Então, vamos clicar aqui em OK E vamos lá no inventário ver Se ela realmente está aqui Olha aí, galera Permanente Compramos a palomeira permanente aí Na parada, ó Vocês podem ver ilimitada ali A gente pode estar equipando ela E é assim que funcionam as compras, galera Mas a gente tem que ter Grana Tem que ter Os cristais Ou bastante gold Pra estar desbloqueando aqui Estes itens, tá? Então é Vem aqui em track 2 novamente Vamos lá Nas P90 E aí a gente conseguiu Desbloquear e comprar uma já Certo? Muito bem Cara, eu gostei dessa silenciosa aqui A P90 é muito louca Vamos estar desbloqueando outra arma aqui, galera Vamos aproveitar aí o vídeo Vamos estar desbloqueando outra A gente desbloqueou uma subetradora Ou desbloqueou um rifle Será que a gente consegue Vim aqui Uma maneira mais fácil De estar chegando aqui Na Scar Pink Wolf Mas vamos ver outra arma Será que tem uma ou outra Que a gente chama bastante atenção Nossa aí Vamos ver Eu acho que a Pink Wolf Seria louca também, né, mano? Não sei se a gente consegue chegar A gente tem que fazer aqui Pela raiz, né? A gente vem Ver o caminho aqui Certinho Tá, vamos estar desbloqueando Essa aqui Vamos ver se a gente consegue chegar Até onde a gente quer, maluco Eu acho que chega sim Caramba, essa já vem Nossa, mano Com mira laser e tudo, velho Na moral É muito louca, né? Olha, essa aqui já vem com a coca diferenciada E agora Desbloqueei essa aqui Ou a veterana? Ah, vou desbloquear essa aqui, ó Vamos pra baixo Vamos desbloqueá-la Ok Aqui Oh, essa é da hora, hein? Na moral Vamos desbloquear aqui também E agora a gente pode pegar Aqui já Nossa, mano É muito louco, irmão Na moral Galera, comenta aí Se vocês querem Vídeo com aquela P90 Ou com essa escaragá aí Eu vou estar trazendo Gameplay pra vocês aí Nossa, essa aqui é louca demais, velho Na moral E vamos comprá-la aí, velho Compra concluída Já tá lá Permanente No nosso inventário Olha aí, ó Show de bola Já temos duas permanentes aí, né? Então vamos estar Colocando ela aí No segundo No segundo slot Olha que show essa aqui, mano Beleza Temos grana ainda? Temos um pouquinho de grana aqui ainda Vamos ver se a gente consegue Desbloquear agora Hum Deixa eu ver Uma Sniper L11 Tem a família L11 aqui também Lembrando que Essas armas aqui Elas tem a opção de escolha De gold Ou Os cristais Que a gente pode estar usando, né? Caramba Ele é agora, galera Será que o Cu Pega uma Sniper? Seria legal Uma Sniper também Deixa eu dar uma olhada Nessa palomeira aqui Palomeira é igual A P90, né? 95 de dano Ok Deixa eu dar uma olhada Na L11 Quanto de dano Ah Dano a L11 Tem mais dano, mano Olha E é lindona, né? Eu acho que agora A gente vai pegar uma L11 Vou tentar pelo menos Pegar uma L11 Vamos lá Vamos tentar Qual das L11 A gente vai escolher Vamos escolher a primeira aqui E aí depois a gente vai lá Essa aqui a gente tava olhando Parece ser da mesma Aquela ali Não Essa aqui é a meia padrão zona, né? Meia padrão Meia padrão Balanceada, não Eu quero essa aqui, ó Quero essa aqui Eu gostei dessa aqui, mano Né? Pra dar uns técnicos malucos aí E vamos tá desbloqueando Em sequência Ok Você também, minha filha Beleza Beleza Vamos desbloquear Olha Eu posso ir direto nessa aqui Desbloquear essa aqui Mas eu quero A L11 aqui Então eu vou ter que gastar mais, cara Eu vou ter que gastar mais Aê, maluco Vamos desbloquear essa E vamos comprar essa maravilha aqui, velho É essa aqui que nós queremos Vou tentar comprar em gold Não, em gold eu não vou ter essa grana toda, não, velho Será, meu pai? É É Eu imaginei que eu não teria tudo isso aí de gold Mas vamos tá desbloqueando em cristais aqui Que eu acho que dá Será? Aê, compra concluída Tô ficando pobre Mas tô ficando cheio de arma, mano Vamos aqui no terceiro slot agora E vamos colocar a nossa L11 é muito louca, filho Cê é doido L11 lá pua Eu acho que é isso, né? Lá pua, lá pua Doido, doido, doido Será que a gente sobrou um pouquinho de grana pra gente ainda? Se sobrou, a gente vai A gente vai pegar mais uma com 14 Será que dá pra desbloquear uma arma com 14? Vamos tá vendo aqui, velho Vamos lá em Tech Tree Shotgun Pistola Deixa eu dar uma mirada Cadê essa pistoleta? Aqui Nossa, mano Ah, não, não Não é essa que eu imaginava que seria Essa aqui é a M19, né? Deixa eu ver Oh Ela é dual, irmão Ela é dual, velho Não, eu quero Eu quero Eu quero chegar lá Será que eu consigo? Vamos tentar Dual seria louco A gente conseguir, hein, galera O que vocês acham? Eu acho que não vai dar, velho Dois Vai faltar Será, meu pai? Será, meu pai? Acho que não, né? Nove Contagem Opa, peraí Deixa eu ver lá Onde que é o melhor caminho Eu tenho que escolher a dual Essa aqui mesmo Vai liberar pras três E vai dar certo, hein, galera Vai dar certo pra gente pegar a dual, irmão Ô, mas tem a silenciosa Aqui também parece, hein Mas eu quero a dual Eu quero a dual pra Olha só Eu tenho sete E é por cinco Desbloqueei ela, mano Ela mesmo que a gente vai comprar, galera É dual? Será que deu, mano? Deu Deu certinho, velho Tá, vamos lá nas Pistoleta Agora a gente pode estar Vindo aqui Na primeira E equipando Dual Olha que louco O cara ficou de dual, irmão Ah, agora Eu tô poderoso, velho Poderoso Poderoso, poderoso Bom Agora a gente tem que conseguir mais Os embleminhas Eu não sei o nome certo Desses embleminhas aí Falar as verdades Desbloqueio, na verdade Mas, enfim Basicamente seria isso aí Das armas permanentes Que a gente trouxe aí pra vocês Beleza? Gostei dessa aqui Deixa o likezão aí Se inscreve Não esqueça de estar ativando o sininho Pra receber as próximas notificações Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E fui!